O vídeo de hoje é uma sugestão da Carolina, que pediu para que a gente falasse sobre rodapés. Eu me chamo Jaqueline Cieberti e hoje vamos falar sobre rodapés. O rodapé é importante porque ele protege a base da parede contra sujeiras e contra impacto de materiais de limpeza, tipo vassoura, aspirador. Ele também serve para dar aquele arremate na parede com o encontro do piso, que nunca fica perfeito ali, sempre fica um buraquinho. E aí, o rodapé faz aquele arremate, deixando o acabamento mais bonito. E ele pode ser combinado de várias cores, materiais e com diversos tipos de piso. Primeiramente, vamos falar sobre os tipos de rodapé. Eles podem ser de três formas, convencional, embutido ou invertido. O convencional é a forma mais normal que a gente vê, que é aquele rodapé que fica saliente à parede. O rodapé embutido, ele é aquele que fica nivelado com a parede. Então, pra fazer isso, você precisa fazer um corte com a maquita, na mesma espessura do material que você vai colocar. Que daí, quando você colocar o rodapé, ele fica exatamente nivelado com a parede. A vantagem desse tipo é que ele fica mais fácil de limpar e não acumula aquela sujeira em cima. Porém, ele tem a execução um pouco complicada aí, depende da sua mão de obra. O terceiro tipo, ele é o invertido. Porque assim, o convencional, ele fica pra fora. O invertido, ele fica pra dentro da parede. Então, você tem a sensação de que a base da parede tá flutuando. Ele é feito com um perfil metálico. Aí, até tava pensando, às vezes, podia pôr uma iluminação, alguma coisa, dá pra fazer alguma coisa diferente. Gente, também não é muito comum a gente ver, mas pode se adequar a cada caso de projeto e a cada caso de proposta que você estiver fazendo no seu ambiente. Os materiais para rodapé podem ser de madeira, MDF, poliestireno ou cerâmica ou porcelanato. O de madeira, eles são bem conhecidos, né? E eles podem ser de diversas alturas e formatos. Eles também podem ficar da cor natural ou receber uma pintura em laca, que fica bem bonito, porém, é super delicado. Uma desvantagem desse rodapé é que ele não é muito resistente à umidade. Então, evite locais úmidos para poder instalar esse tipo de rodapé. Outro tipo de rodapé bastante conhecido é o de MDF. É feito com o mesmo material do piso laminado. Tem as cores do piso laminado. Também pode ser de diversas alturas. Mas também não é muito resistente à umidade. O outro material é o poliestireno, que ele é um tipo de plástico. Esse aí é super resistente. Ele já vem no acabamento certinho já. Você só instala ele. E também tem de diversas alturas. E esse pode ser instalado tanto em ambientes úmidos quanto nos ambientes mais secos. Se você tiver, por exemplo, esse rodapé, tiver fazendo alguma reforma, tiver passado algum tempo, você precisar instalar um pedaço novo, algumas marcas aceitam a pintura normalmente, ficando tudo numa tonalidade uniforme. Os rodapés em cerâmica ou porcelanato são bem comuns também. Eles acabam seguindo a padronagem do piso. E algumas marcas vendem o rodapé prontinho já, com aquele topo abaulado. Outras você precisa cortar. E daí é lógico que tem que estar sempre pedir pra que a pessoa que está fazendo esse serviço pra você seja bem cuidadosa, pra que fique bem bonitinho. Esse rodapé também pode ser usado em qualquer tipo de ambiente. Tanto nos ambientes mais secos, quanto nos mais úmidos, por ser cerâmica ou porcelanato. Com relação às alturas, eles podem ter diversas alturas. Pode ser de 7, de 10, de 12, de 15, de 20. Não existe uma regra pra pôr a definição da altura, tá? Mas, ambientes com pedireitos mais altos, pedem rodapés mais altos. E se o seu ambiente é um pouco mais baixo, procure colocar um rodapé mais baixinho. Mas, é claro que isso vai de acordo com o seu projeto e com a proposta. Então, fica a critério. É só uma sugestão. Alguns modelos de rodapé têm uma saliência atrás dele, pra que consiga passar a fiação elétrica sem cortar a parede, se você precisar fazer mais algum ponto de tomada, que é bem interessante em reforma. Algumas marcas também têm algumas soluções que podem ser instaladas acima do rodapé existente. Então, evitando também de retirar e fazer aquela quebradeira que nunca ninguém gosta. Os rodapés, o de madeira, o de MDF, o do poliestireno, geralmente, eles são instalados com cola, apropriada pra cada marca e pra cada tipo de material. Já os de cerâmica ou de porcelanato, eles são assentados da mesma forma que o piso e também você tem que fazer a parte do rejunte. Você tem alguma dúvida? Ela pode ser tema de um próximo vídeo. Deixe nos comentários. E também vou deixar vários ambientes com rodapés de variados tipos de modelo lá nas minhas mídias sociais. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a Casa dos Seus Sonhos.